Então, pessoal, eu estava indo para a Bahia esses dias aí, eu entrei num lugar estranho lá, cheio de, sabe, uns bichos tipo ET, sabe, pessoal? Era mais ou menos ET, querendo invadir a cidade sem nome, né? Porque uma vez que eu fui para a Bahia, eu entrei numa estrada errada lá e saí da cidade sem nome aí, passei por uma nebrina muito forte, fumaça, sabe? Tinha uns monstros no meio do caminho, aí eu falei, não, isso aqui não é meu caminho, não. Aí eu voltei, peguei meu rumo, fui embora, né? Agora eu fui de novo para a Bahia passear. Aí agora era um ET que estava querendo invadir a cidade sem nome lá, pessoal. A ET estava querendo invadir a cidade sem nome lá. Aí eu também me olhei e fui embora, né? Segui meu caminho e tudo bem, isso aqui é uma brincadeira, tá, pessoal? Nada demais, só uma brincadeira para descontrair, sabe? Porque a vida é cheia de, sei lá, de tanta correria aí, então só para distrair.